Oi, catizinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy para mais um vídeo maravilhoso da nossa incrível fronteira Tipo, eu sou um Paraguai e Argentina e sem muitas leilongas, já vamos aí para a nossa visita para a cidade de leste Vamos visitar aí esse lugar incrível que vocês amam e eu também adoro, que é o Shopping Paris Shopping China. Shopping China ou Shopping Paris? Os dois! O Shopping China é uma loja que fica dentro do Shopping Paris Um shopping dentro do shopping? Não, é uma loja dentro do shopping tão grande, tão grande que tem nome de shopping Essa loja é enorme e você sabe que eu adoro, já mostrei tantas vezes para vocês Tem gente que vai e só fica pelo Shopping Paris e às vezes só fica pelo Shopping China, né? Tanta coisa que tem, é muito legal Fiz uma visita um pouco mais rápida talvez nessa minha ida aí Então, filmei algumas coisinhas e é claro, não posso deixar de compartilhar com vocês Meus cotezinhos amados, como que eu não vou compartilhar? Então, quero que vocês saibam tudo da fronteira Esse é o canal para vocês, não se inscreveu ainda, se inscreve, você já fica sabendo de tudo Ativa o sininho da notificação, mas vamos lá que tem muita coisa aí para assistir, então vamos lá Eu vou começar a mostrar alguns nikes para vocês Que eu achei diferentes, que pelo menos aqui em Foz a gente não vê, né? Talvez na sua cidade seja comum Talvez você tenha acesso fácil a lojas que tenham Lembrando que não é a realidade de todo mundo Nem todo mundo mora em grandes centros, nem todo mundo mora perto da Outlete, nem todo mundo mora facilmente Com um acesso fácil a São Paulo, nem todo mundo visita toda hora, gente Então vamos lembrar disso, tá? Tem gente que está visitando aqui e é a oportunidade de comprar E mora em lugares como a gente que, enfim, nós de Foz mesmo não temos aqui em Foz acesso Em Foz, né? Então, dá para comprar pela internet, né? Claro, né? Mas tem que comparar com valores da internet Eu sou uma que tem o pé muito delicado, eu tenho que provar Tudo me machuca, gente Olha só que bonito Gostei, desses Eu achei muito legal esse aqui Fala aqui, ó, Dunk Retro Dunk Low Retro Dunk High Retro Low quer dizer baixa, né? E High esses altos, né? Olha esse daqui bem... Como se fosse antigão mesmo, né? Retro, óbvio, né? Retro, né? Olha só que legal Gente, olha aqui Como se fosse um tecidão costurado Como não, é? É... Parece um jeans, gente A textura é como se fosse um jeans Esses daqui estão todos... Esses daqui, os baixos de 126, ó Olha só Ele é como uma costura mais simples, assim, antigona Muito legal E esse Jordan aqui Nossa, aqui é um corinho, assim, ó E é uma mistura de texturas, né? Aqui já é como uma camur, só Jordan Series Esse é 100 dólares E aí os altos são... Esses daqui são 156 Esse é 136, o amarelo E esse é 156 Achei legal de mostrar, porque achei... Esse já é um modelo mais simples Achei diferentes, né? Mais Jordan aqui, ó Olha aqui Ó, esse aqui... Esse aqui é muito diferente, gente Esse é um... Não sei se esse é o Metcon, não é o Vision Tá vendo? Não sei... Ó... Ele é todo... Todo com uma aplicação aqui, ó... Já vou dizer pra vocês qual que é esse aqui Não sei se esse aqui É esse Metcon aqui, ó Metcon, ó Ah, não, é o mesmo É que eu não vi o outro lado Vocês estão vendo que tem numeração, né? Ó, esse é maior, ó Vocês estão vendo, né? Tem numeração aqui, ó Eu não vi o outro lado, né? É que eu não mostrei É que, pelo jeito, um pé é diferente do outro pé, né? Esse é o Metcon 135, esse, gente Muito legal, né? Esse a gente já vê... Esse a gente já encontra mais fácil, né? 141, esse... Olha que coisa mais linda Esse azulzinho com esse amarelo, né? Esse Jordan aqui Outro Air Jordan aqui, ó 141 Olha que coisa mais linda Aqui tudo Air Jordan aqui em cima Jordan, Jordan Tudo Jordan aqui Air Jordan Ah, esse eu mostrei esses dias pra vocês Acho que foi no Insta, né? Jordan Max Olha que coisa mais linda 137 Fico mostrando aqueles que só eu... Só eu que olho, né? Ninguém vai comprar um tênis... Olha que é a textura É que eu adoro as coisas de frente, né? Esse é o Twin Max Twin 175 Porque que é só eu olho essas coisas E eu fico mostrando pra vocês Os topzinhos da New Balance Estão 24 dólares Esse aqui eu sei que o pessoal gosta de comprar também Esse da Kruger, né? Esses chás aqui Tem de maçã Tem de limão O pessoal fala que custa muito mais barato Aqui no Paraguai, né? Não sei Esse de 400 gramas Tá 5,50 Ó, cada um Né? Qualquer um dos dois sabores E esses kitzinhos aqui, ó Pra gin tônica Ah, eu sei que tem milhões hoje no Brasil Vendendo e tal Mas eu resolvi mostrar pra vocês Porque tá na oferta, né? Tá de 12,50 por 6,50 E vem quatro diferentes aqui Quatro, né? Vidrinhos Vem com alecrim, cardamono Pimenta da Jamaica E zimbro E como tá na promoção Achei interessante de mostrar pra vocês Bom, eu fiz um vídeo adicional aqui Pra gravar por cima Aqui porque a música tava muito alta nesse momento Não tinha como deixar o áudio original E eu queria mostrar esses bonecos colecionáveis Que tem lá no China Lá eles não tem tanta variedade Tem loja que tem muito mais boneco no Paraguai Mas tem uns incríveis Ai, são muito perfeitos Eu fiquei muito encantada Eu vou deixar os valores aqui Alguns vocês vão conseguir ver ali embaixo Assim, a perfeição Eu vou demonstrando assim com a minha mão Pra vocês poderem ter uma noção da dimensão, né? Mas assim, eu quis mostrar no detalhe Porque realmente assim Gente, olha só que perfeitos Porque às vezes vocês veem esses bonecos, né? Mas, ah, não é tão perfeito Não, assim, com esse detalhamento Não é muito fácil encontrar Olha só, olha os músculos Não, eu fiquei impressionada com os músculos Eu fiquei impressionada com a mão Eu fui ali filmar assim Porque assim, os detalhes das mãos Dos pés dele, dos dedos, das unhas Assim, eu achei muito perfeitinho Então eu tinha que mostrar pra vocês Eu achei muito legal mesmo Aqui tem uns repetidores de sinais, ó Repetidor de sinal Wi-Fi da TP-Link Dezoito dólares Trezentos Aqui tem as configurações Pra vocês darem uma olhada Extensor Wi-Fi Mexe aqui, ó TP-Link também Vou dar uma focada aqui Pra vocês verem mais ou menos as configurações Esse é 37 Esse também é um repetidor, ó Dual-band, papapá 23, esse aqui TP-Link também Ó, esse ali, ó Wi-Fi 6 Hand Extender, ó É, da TP-Link também Esse é 53, ó E esse é 58 Não sei qual que é a diferença Tem uma diferença ali, ó Dual-band, papapá, papapá Mas enfim Se vocês quiserem ver mais de perto Esse aqui é 58 E esse aqui é 53 Ai, roteador mesmo Ai, gente, tem tanto aqui que é muito difícil, né Ainda mais sequência Inclusive tem umas marcas diferentes aqui Eu vi uns rapazes levando agora um desse daqui, ó De 61 dólares Eles estavam levando esse aqui, ó Mercosys Não sei Na verdade eles estavam levando sem conhecer Pra testar E daí iam ver se é bom Sem conhecer muito da marca Era esse ou esse que eles estavam levando? O D3, acho que eles estavam levando Esse é 89 Esse TP-Link aqui, ó E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Algumas das configurações aqui Vocês podem ver direitinho Esse aqui tá 59 dólares, tá? É que tem tanto, né? É muita, muita coisa, né? Muito Muitos diferentes aqui 70 dólares Ó Esse outro aqui Também TP-Link Mas tem muita coisa Só pra vocês terem uma ideia aqui Mostrar uma ou outra opção, né? Ó, vou mostrar um D23 aqui Que é TP-Link, ó Pequenininho desses Quatro anteninhas Dual Band Aí vocês olhando as configurações Vocês podem pesquisar mais Sobre o aparelho e tal, né? Esse aqui seria 25 Praticamente o mesmo preço, né? Mostrar pra vocês uma opção Bem compacta aqui De teclado Wireless, ó Da SAT Bem baratinha Vocês sabem que a SAT É uma marca baratinha, né? Então tem esse daqui, ó Essa opção aqui, ó Que é 12 dólares Será que ele vem com esse mouse também? Acho que ele vem com mouse ainda, hein? Ó Vem com mouse Claro que eu já gostei desse, né? Olha Verdinho Ele é um wireless também, ó Ele também vem com mouse E ele tá na promo Por 16 Seria 20 também Não seria muito É, mas É, caro Só que essa marca aqui Eu não conheço, né? Tá Aí tem um D13 aqui Que é um Philips Só que ele é com fio Daí, ó Daí é um teclado tamanho normal Esse aqui também, né? Aqui eles fizeram pelo tamanho da caixa Que eu mostrei Ele parece ser um teclado Um pouquinho menor, né? Esse daqui parece que também é Wireless É, wireless Ó, 16 dólares Wireless combo Também vem o O mouse e o teclado A 16 dólares Acho que é isso mesmo E só o teclado Dei 7 dólares, ó Essa marca Emtec Também não conheço Nessa marca, gente Aí tem uns com fio aqui Tem bastante opção, na verdade Teclado aqui Eu tenho um monte de opção Ai, que bonitinho 70 dólares, gente Lodge É loge Lodge 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 Enlâmbrico Enlâmbrico É sem fio Ou seja, né? E maravilhoso 70 dólares Ó, tem rosinha Ai, olha o rosinha, gente Olha o rosinha É o mesmo É o mesmíssimo Só que é rosinha Daí Amei, amei Esse aqui Esse aqui é o Logitech Também, ó 25 Daí Por que que é isso? Ai, esse aqui, ó Ele tem um Ai, ele tem um mousezinho Acoplado ali do lado, ó Ó Não é um mouse, né? Esse é a parte aqui Como se fosse do notebook Assim É um mouse Só que é um mouse Tuck screen, assim Digamos assim Gente, é engraçado, né? Ele é wireless Eu queria saber Por que que esse é Esse valor aqui, ó Ah, ele é iluminado Ó, illuminated É iluminado Gente, eu queria saber Qual é a fun... Que ele deve ter mais coisas, né? Ele deve ter umas funções a mais, né? Ó, esse aqui Dá pra colocar o... O celular ali em cima Esse é 79 dólares, tá? Teclado Vai pra computador Pra telefone E pra tablet Ai, que legal Você pode acoplar Em qualquer um deles, gente Ó, você coloca Ali em cima, ó Acopla nessa parte aqui, ó Como vocês estão vendo ali, né? Tá acoplado, ó Aqui, ó E aí você coloca o teu tablet ali Ou você usa no teu computador Ou você usa no teu celular Ai, gente Porque é um saco Ficar teclando no... Teclado no celular, né? Quando você quer, enfim Escrever várias coisas É muito ruim, né? Ó, esse aqui eu mostrei Esses dias no Insta também Que tô cheia de coisas Que eu mostrei no Insta, né? Só que na época Eu não sabia o valor, ó Tava aqui e não tinha o valor, ó E ele parece Aquelas antigas máquinas Da datilografia Gente, é soltadinho aqui, ó Olha que bonitinho Mas 80 dólares Logi também Logi É como é que fala? Logi? Logi mesmo? É da Logitech, né? Tá? Mas muito lindos Olha que legal Os emojis, gente Ai, não acredito Que tem teclado de emoji Atalho pra emoji É sério isso? É pra adolescente isso aqui, né? É pra mim GoPro aí, gente, ó Tem 8, tem 9, tem 10, tem 11 Tem essa Max aqui Ó, pensando nos últimos aqui, ó Tem 11 por 439 Seria essa 11 black aqui, né? 11 black Hero Hero 11 black 439 O valor maior é pra quem é do Paraguai, tá? E esse 660 é o Creator Edition 11 black Creator Edition E outras opções aqui 285 é a 8 Volta e meia Quando eu venho aqui na parte dos copos Assim, tem algum em promoção, né? Às vezes é algum da Coleman Às vezes é algum da... Enfim, de outras marcas Hoje Tem o Beer Pinch, né? Não é muito comum, assim, né? Sempre que o Stanley O Beer Pinch Entra em promoção Tem sempre Eu sempre falo pra vocês Tem sempre É observar qual é Onde está marcando Porque Às vezes é só A cor que está na frente Por exemplo, aqui É possível que seja só O rostinho aqui O vinho Que esteja na promoção Você pode confirmar Daí com o vendedor Né? Então, pode ser que seja esse Tá 29 dólares De 38 por 29, né? Então, tá interessante aí Né? Pra quem quer aproveitar Tá bom 29 dólares E esse aqui Tá por 24 Que é o menorzinho Aquele que vem sem tampa, né? É o pequenininho 24 Esse é o grandão Aquele que vem Com a tampinha Com o abridor e tal Vou ter quase meio litro, né? 470 ml Esse aqui ele tem É... Sabe o engraçado? Ele era 47 Também só que era mais alto Essa aqui Ele é quase mais tamanho Na verdade, ó É só porque a diferença É o... É realmente a tampa, né? Você vê com 4 dólares 5 a mais 4, né? Você leva aquele ali Melhor levar aquele ali, né? Mas tem outras marcas aqui Tem o Hidrapik Eu já mostrei outras marcas Essa Terrano Eu acho que eu ainda Não tinha visto aqui E volta e meia Às vezes eu venho aqui E tem outra Alguma outra marca Em promoção Tem uma outra ali Que tem promoção Mas é sempre assim, né? O camelback, né? Às vezes tem promoção Algum inespecífico, né? Ó, comprando Uma jarra Stanley Ganha a bomba Da Stanley, ó Pra quem levar a jarra Enfim Sabe que tem uma promoção Rolando aqui Na parte dos copos, né? Ó, tá com copos aqui, ó Também com 21 Os da Coleman, né? Os da Coleman E a diferença é Ele é todo Que ele é todo fechado em cima Eu gosto muito disso O abridor dele é embaixo E ele é todo fechado em cima Tem um desse branco Lá no Camboriú A gente tem dessa cor Se eu não me engano Dessa cor Nós compramos também Na promoção Comprei desse daí Mas eu acho as cores Do Stanley mais bonitas Eu gosto do branco Do preto Desse daqui Mas acho Na época eu comprei Acabei comprando esse daqui Porque era o que tava Na promoção também Comprei o branco também Já de promoção Poderia comprar Hoje eu não vou levar Esse daqui Porque o dinheiro que eu tô aqui É pra comprar outras coisas Mas Acho que tá interessante Essa promoção aí Do branquinho Dá pra levar mais Eu preciso ver mais também Desse aí Pra levar pra Camboriú Que lá tá faltando Tem algumas caixas também, né? Acho que eu já mostrei Uma vez As caixas térmicas aqui Muitas da Coleman Tem aqui também Tem da Stanley também Pra suco E tem muitas caixas da Coleman Tem com rodinha também Aqui, ó De vários tamanhos Tem pequenininhas Tem maiores Então pra quem quer caixa aí Tem da Hydrate também, ó Tem várias Várias marcas aí Bom, uma outra coisa Bem interessante Que tem aqui No Shopping China São os quebra-cabeças, né? Muito legal São lindos Tem imagens muito legais Muito bonitas Várias diferentes Paisagens, enfim E eu Enfim, já mostrei Em outros vídeos Pra vocês Esse quebra-cabeça É legal que tem novidades Assim, né? Às vezes você já visitou Um tempo atrás O Shopping China Já levou um Mas às vezes quer um novo Apesar que você não levou todos, né? Você não conheceu todos Mas assim, ah, não gostei Na época Você vai vir de novo Você vai ver novidades Você vai ver Quebra-cabeças diferentes Assim E você vai encontrar aqui Peças de 500 De 1.000 De 1.500 De 2.000 De 3.000 De 6.000 E até de 13.200 Peças Inclusive isso Eu já vi várias vezes aqui, né? Esse aqui é de 3.200 Esse aqui de 3.200 Eu acho que deve ser difícil vender Porque não deve ser muito fácil A pessoa que tem um espaço, né? Pra você montar um quebra-cabeça Desse tamanho, né? Não é muito fácil E o diferencial muito legal Que eu já comentei Em outros vídeos com vocês, né? Instagram, enfim É que esses quebra-cabeças Eles são bem mais baratos Que no Brasil Porque você vai ver Esses quebra-cabeças 2.000 pés Tal 3.000 pés Eles são mais caros Geralmente no Brasil, né? E os que são um pouco mais caros aqui E mesmo assim Eu acredito que talvez Mais baratos aqui no Paraguai São esses que São numa pegada de arte, assim, né? Esses que vão pra essa pegada Que são essas outras edições aqui, ó Aqui embaixo eles são um pouquinho mais, assim Essas edições aqui High quality aqui Que dizem e tal Eles são um pouquinho mais, né? Então a gente tem aqui D.25, D.22, né? D.24 e são de 1.000 peças Porque em geral Se a gente for ver aqui Os de 1.000 peças Em geral Eles vão custar aí 15 dólares, né? De um modo geral, assim Vários Ó, de 1.520 dólares É... Talvez algum mais, não 20 dólares 1.520 dólares Aí de 3.030 dólares Ali aquele coliseu Ali é 30 dólares, ó Um de 2.024 dólares Enfim, é nessa vibe E pra criança pequena Eu acho muito legal Isso aqui, ó Criança Na verdade não é criança É pequena criança Porque Pra você Dá pra uma criança Montar um quebra-cabeça Até 500 peças Já é um pouco É bastante, né? Talvez ela tenha um monte, né? Eu já Eu lembro que Eu não lembro se foi na minha adolescência Enfim, mas eu lembro De montar A quebra-cabeça de 500 peças Mas maiores que isso Talvez comece a ficar complicado E pra criança A menor, né? A criança pequena É difícil às vezes Você encontrar um quebra-cabeça adequado Ou eles vão ser muito pequenininhos Aqueles assim Muito infantil, infantil Sabe? Que tem meia dúzia de peças Aquelas peças desse tamanho Assim Ou já vai pro outro extremo Muitas peças Ou talvez eu não visite Lojas de crianças Porque o Fefe Odeia brinquedo, né? O Fefe só quer saber Celular, celular, celular Meu sobrinho, né? Então Talvez seja essa a questão Mas Não sei se é tão fácil Assim você encontrar Quebra-cabeças como esses Que podem interessar Crianças um pouco maiores Quase indo assim Pra aquela Termo assim Quase entrando Na pré-adolescência Digamos assim Que são imagens assim Fofinhas e tal Mas são quebra-cabeças Em torno de 100 peças 104 peças Olha só que legal Eu achei muito interessante isso E não custa caro, né? 10 dólares, 12 dólares Eu achei muito interessante isso, né? Enfim Então eu só queria compartilhar isso com vocês A gente tem outros aqui Mais e mais opções E claro Brinquedos Muitos brinquedos aqui Tem brinquedos aqui Que falam Eles falam em português com você Eles tem brinquedos aqui Que falam em inglês com você E tem muitos brinquedos que falam em espanhol, né? Cria tus perfumes Então assim Se não for um problema O brinquedo ter Instruções em espanhol Ou às vezes as coisas que vem escrita Vão ser espanhol E isso vai ser um problema pra você Você tem que prestar atenção nisso Às vezes o tipo do brinquedo O que vem ou não Escrito é irrelevante, né? Como um quebra-cabeça, né? Não vai ter nada que impeça, né? Não é o caso Quebra-cabeça aqui não interessa Mas assim Talvez aqui Operando o pé descante Se fosse escrito em inglês Talvez não ia fazer diferença nenhuma Desde que você entenda como que faz Mas dependendo do brinquedo Talvez isso faça a diferença, né? Então você tem que prestar atenção Porque tem coisas aqui Como esse aqui Ou aqui Aqueles peixinhos Que é uma bobagem Mas enfim Tem coisas que vão ser em inglês Mas muitas coisas vão ser em espanhol, né? E muitas coisas Vão ter sim coisas em português, tá? Aumentou bastante a quantidade de bolsa Michael Kors Aqui no Shopping China Bastante R$295,00 essa R$405,00 essa aqui, ó Olha que lindo E tem muitas outras aqui Nossa, antes era só um pedacinho Agora tem toda essa parte aqui E mais aquela outra parte aqui A parte do outro lado Que já tinha, né? Agora tem bastante coisa da Michael Kors Isso aqui Antes era bem pouquinho, né? Essa aqui R$225,00 Essa aqui Olha que lindo Essa aqui Olha essa aqui R$225,00 também Essa toda de brilho aqui, ó R$420,00 Olha só Eu adoro essa aqui Eu já vi essa daqui antes Olha só que bonita Aquela é aqui do lado Ah, bem chamativa, né? E a carteirinha R$130,00, ó Olha que bonita A carteirinha Ai, olha só a alcinha dela Que linda Adorei Em compensação Essa parte aqui Que era inteira De Tommy, ó Aqui, aqui, ó Tá cheia de Shanson Agora E assim Diminuiu bastante As bolsas da Tommy Aqui, agora Não sei O que que tá Quanto sucedendo É, ó Aqui, ó Já é da Shanson Essa aqui também É uma Gorete, ó O Gorete é Shanson, né? Ó 33 Aqui já é só a parte do meio ali Praticamente Que é Tommy, ó Diminuiu bastante Ó, Shanson aqui 32 Shanson 30 Toda essa parte aqui Que era Shanson Agora ela tá com Mais Shanson Que Tommy Os perfuminhos da Nike Pra quem gosta Custam 19 dólares 17 15 19 Mais ou menos isso 15 17 19 Eles vêm 100ml Esse aqui, ó Custa 21,50 E eu adoro esse aqui É muito gostoso Esse aqui Só que ele vem em 150ml E ele custa 21,50 É muito gostoso Tem outros aqui também Tem outros com mais também Quem gosta de diesel O Spirit of the Brave Do 125 48 Essa embalagem é maravilhosa demais, né? Olha só E esse aqui é o Only the Brave Street Isso é 53 dólares Ele também vem 125 Esse nessa cor Mas tipo Que vai pra um verdinho Um cinza meio esverdeado É o Wild O de 50ml Tá 44,60 Pra quem gosta Tem poluzinho Aqui também, ó Tá O black Tá 69 dólares Esse é o de 125ml Mas não parece, né? Esse tamanho Mas é Sosenta e vinte e cinco Sessenta e nove Olha que linda Essa caixinha Da Sisterland Da Benetton Vem o Blue Neroli Se chama Vem o perfuminho E essa Body lotion Aqui, ó Custa 26,50 Que coisa mais bonitinha Eu acho ela tava 60 Tem também só o perfuminho De 80ml Ele é 20 dólares E aí Esse aqui 26, né? Vale a pena Pra um presente, né? Vale a pena Mulheres que querem causar Na noite É um perfume intenso, hein? Mas eu amo Angie O'Demon Eu tenho esse perfume 85 dólares Amo demais 100ml Fatal Fatal La mulher Fatal La mulher Fatal Eu achei legal Essa marca aqui Que eu nunca ouvi falar Mas eu achei legal De mostrar pra vocês Eu não sei se eu entendi bem A tradução Mas eu acho Que o nome da marca Não é da sua mãe Not your mothers Aí eu acho que é isso Enfim Acho que não é Não é sua mãe Não é da sua mãe Not your mothers E São produtos Esse daqui Tem produtos Pra loiras Blonde Blonde Moment Né? Um shampoo De tratamento Purple treatment Shampoo Roxo, né? Tratamento roxinho Com Pelo que eu entendi Aqui Arroz Roxo Isso Vired Rice É alguma coisa roxa Que usa, né? Pigmento roxo Enfim Deve ser coisa Pra não deixar verde Não exergiar o cabelo É o 8,95 Tá na promo Inclusive Ele vem dos 137ml Esse aqui é um leave-in Pra selar E proteger o cabelo Também pras loiras Blonde Moment 10,95 Esse daqui Eu não consegui achar o valor Ah, tá aqui o valor Ó Ai, tá aqui 8,95 Esse não é Da ideia de loiras Né? É a marca aqui Esse aqui é o produto de loira Esse aqui é o Beach Baby Beach Baby É um shampoo a seco Tá? Que é esse o valor Que eu comentei aqui com vocês 8,50 Esse aqui é o Também é o Beach Baby, né? Que também é É um spray Vamos dizer Pro mar Pro sal, né? Sea é mar Salto é Sal, né? Mar, né? Pra você Enfim Tratar, né? Vamos dizer Ah, da praia, né? Beach Beach é praia, né? Pra você usar na praia e tal Ele é de sprayzinho É ótimo pra carregar Na bolsa de praia Enfim Também um shampoo a seco aqui Eu gosto de shampoo a seco, gente Adoro Não gosto de usar muito Porque quando eu uso É porque eu tô precisando E eu não estou conseguindo lavar, né? Porque por algum motivo Eu não tô conseguindo lavar Esse daqui Ele é o Com fragrância original Eu prefiro os shampoos sem fragrância E eu adorei esse aqui Porque esse aqui é sem fragrância, gente Livre de fragrância Esse aqui é 10,50 E 9,50 Ou com fragrância Uma pena que é mais caro O sem fragrância, né? Mas eu realmente gosto muito Ah, e esse aqui Eu não sei se eu falei pra vocês Esse aqui é de coco Aí eu já gosto um pouco Porque eu adoro cheirinho de coco, né? Daí ele é mais barato ainda de coco, gente 8,96 Mas eu gosto de cheirinho de coco Então achei interessante Eu não conheço, né? Mas achei interessante Vou mostrar pra vocês Porque achei Me chamou a atenção O nome da marca, né? Not Your Mothers E achei interessante de mostrar Então, né? Não conheço Mas você gosta de compartilhar Coisas interessantes Que eu olho aqui E falo Ai, gostei disso aqui Essa lista É conhecida, né? Essa marca já é conhecida Tem produtinho em promoção Aqui também Condicionador de coco Coco louco 9,90 Ó, essa aqui, ó É uma panela de arroz Você compraria uma panela de arroz? 220 volts 45 dólares Pra você fazer arroz Ah, você vai fazendo Outras coisas da sua vida Enquanto a panela Vai fazendo arroz pra você, gente Aí, ó Qual que é o tamanho dela? É esse tamanho Que vocês estão vendo aí Deixa eu largar aqui Que eu tô fazendo compras Deixa eu largar minhas compras Essa Tamanho aqui, ó Vamos ver ali É 1,8 litros Sabe? Aqui dentro Essa é uma panela elétrica Da Osteron 65 dólares Tem um dial pequenininho Ali, ó 30 dólares E aqui Eu tinha visto Que Ah, essa também é da Ah, essa é da Zezurichi Essa marca é super Não, é barata, né? 250 dólares É Essa marca aqui É uma marca japonesa Conceituadíssima Se você não conhece, né? Faz Nossa, tem várias unções Aqui Cooking Reaquecer Resete Enfim Várias coisas Ai, eu queria abrir aqui Ó Brown rice Semi brown rice Nossa, até o tipo de arroz White rice É sério, é isso mesmo Nossa, mas pra uma panela de arroz Né? Enfim Mas tem aquela opção, né? E aqui é a panela de pressão Gente, eu digo que panela de pressão É perigoso Olha só quantos botões precisa pra uma panela de pressão Dá pra fazer até ovos na panela de pressão Feijão picado Mingau Carne, peixe Sopa Arroz Tempo de atraso Seleção da pressão Enfim Mil e uma utilidades na sua vida Mitsuo Quanto? 65 dólares, gente 65 dólares na sua vida Isso aqui é uma fritadeira, gente Uma fritadeira eletra Hamilton Gente, Hamilton Beach Chiqueterma 68 dólares Pra você virar um fritador profissional Ai, press Here to cook Ai, não vou apertar, gente Depois quebro tudo Ai, zoziru Tenho até medo de ver os preços Do zoziru e do elefantinho, gente 255 Também é uma ola elétrica, gente Keep you warm As temperaturas Gente, mas é que esse japonêsinho Esse elefante japonês Gente Esse é um espetáculo Ai, ó O fogão de duas bolas Lembra que eu falei Só que o que eu preciso Não é desse O que eu preciso Eu já falei pra vocês Eu preciso de um desse Assim, ó Compridinho Com duas boquinhas Não é Não é assim que eu preciso Não é assim É que eu já tenho Já tá feito o buraco na pedra, né Eu preciso substituir o fogão lá Não é assim o buraco Não dá pra perder a pedra, né Não é assim Essa aqui é 110, ó Cozinha, indução Depois tem que trocar as panelas Você sabe, né Que não é qualquer panela Vai estragar todas as panelas Você vai colocar a panela comum, né Vai gastar um pouquinho Pra trocar as panelas Mas depois vale a pena, gente Ó, um forno O forno air fryer Isso aqui é 310 dólares Da Oster Olha só Com dinheiro de comandos Não são botõezinhos que piscam Mas tecnológico Tecnológico Não é tão grande quanto parece, né Mas, assim Pra quem tem assim Um espaço, né Sobrando pra pôr isso Não tem espaço Pra pôr outros tipos Às vezes você não tem Você só tem esse tipo de fogão Não tem forno na sua casa E aí tem essa opção De você ter um forninho Assim É uma opção, né Ele é forno É fritador Air air É tipo um air fryer, né Enfim, entendeu, né Isso aqui é um forninho também Ai, olha o jeito que ele abre Uma mão, duas mãos A segunda mão é invisível Olha só Duas pizzas Vou fazer duas pizzas Ah Chique, né Da Oster Esse aqui, gente E ele é grande, né É, duas pizzas de 40 centímetros Gente, na minha casa Olha, na minha casa O povo lá come 280 dólares Isso aqui Tem mais coisa Tem mais coisa Tem que mostrar outro dia, né Porque esse vídeo já tá gigante, gente Esse vídeo já tá, ó Bombando Mundial Esse aqui Tem mais coisa Olha isso aqui Ah, isso aqui é cozinarte, ó 200 dólares Olha que fofinho Parece de boneca isso aqui Ai, que bonitinho Funções Tostar Pancetite Air fryer Não sei o que Assar Depende do que você quer fazer Aí tem a temperatura Tem o tempo Tem o toast Só testar Testar não Toastar Não é testar a sua cozinha Toastar E tem mais coisas aqui, ó Gente Assim Você quer apertar botões Pra, né Sair comida Na sua mesa Existem possibilidades Existem possibilidades Existem possibilidades Bom, gente Foi uma visita mais aleatória Eu fui nesse dia Pra um objetivo bem específico Em Cidade de Leste Aproveitei Dei uma rodada ali No Shopping China E fiz esse videozinho Mais rápido pra vocês Há pouco eu tinha gravado pra vocês Mas, claro Como é que eu não vou fazer, né Esse chameguinho em vocês Deixar vocês aí Antenados com tudo Espero que vocês tenham curtido muito Dá sua curtidinha no vídeo Deixa o seu comentário Me diz aí o que mais você quer ver por aqui É claro Tô lendo as mensagens de vocês À medida que eu consigo Vou respondendo E é isso Espero ver vocês Eu não vou tropear vocês No próximo vídeo É isso, gente Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau Vocês acham que eu não me atrapalho? Me atrapalho Tchau, tchau